Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, sem muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão, não aprendi de ninguém Erra, vou errado nessa relação e você sabe quem Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Dizer te amo e não escuta nada, troca, troca Toca o cara, troca o beijo, troca a divina e vem pra minha Vai, troca, 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 troca E vem pra minha vida Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, sem muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Dizer te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca a divina e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca a divina e vem pra minha Vai, troca, troca, troca Vai e troca Vai e troca, troca Troca E vem pra minha vida Muito obrigado